Bom, estamos aqui em Abadiânia, na festa da Nossa Senhora da Abadia. Hoje, eu com o meu amigo Benjamin Bezzi, o nosso querido Bezinho, que é o primeiro suplente do senador Cajuru. Cajuru, esse caboclo combativo, já provado a todo mundo, um lutador corajoso e muito humano. A prova é que, como vereador, passou muitos recursos para as entidades filantrópicas. Não esquecer do nosso companheiro de muito tempo, Ronaldo Caiado, médico expressivo, um grande ortopedista, com um pai maravilhoso que tinha, Veli Deval. Quem não conheceu Veli Deval? Pessoa maravilhosa, Ana. Então, nós estamos aqui hoje na festa da Abadiânia. Eu e a minha filha, a doutora Débora, que é uma médica que atende essa região toda. E tem também o senador Wilder, que também está apoiando esse projeto, junto com o Ronaldo e o Cajuru. Então, eu estou aqui pedindo aos meus amigos, aos meus pacientes, aqueles que podem escolher um candidato. E esses são os candidatos que eu estou lutando por eles, pedindo o voto de vocês e pedindo a Deus a bênção para que todos sejam felizes nessa jornada difícil que está me enfrentando. Agradeço a todos e põe na mão de vocês. Vocês é que julguem, mas o meu pedido está feito. Obrigado, Tito. Estamos aqui em Abadiânia Velha, a minha terra natal, onde, orgulhosamente, recebemos aqui os companheiros, o Benjamin Beza Júnior, e os demais companheiros que aqui estão com ele. E, nesse momento, queremos hipotecar o nosso voto como soldado ao futuro governador de Goiás, Ronaldo Caiado, pessoa que tem toda a minha admiração pela sua trajetória política, pelas suas ideologias e pelas verdades que o povo gosta de ouvir. Conte comigo, Ronaldo Caiado. Não quero nada de você a não ser o bem de Goiás para quebrar essa hegemonia de Marconi Perina aí de 16 anos. E aí, também, acompanhamos toda a sua chapa e ainda vou declarar mais. Meu voto é super esclarecido. Para Presidente da República, sou Jair Bolsonaro. Um abraço. E lembrar que também votaremos em Canjuru e o Hilder de Moraes para completar a chapa. Boa tarde. Show, mano.